É, eu acho que assim, chegou num ponto que esse processo, né, pra você descobrir o que você quer, não é um processo fácil. Então, eu queria uma vida que eu pudesse equilibrar diversos aspectos da vida de uma única vez, porque eu sentia que a vida que eu levava em São Paulo eu não podia, não era equilibrada. Então, eu queria ter assim, a parte física, fazer que tivesse a parte física, exercício, a parte social, com a família, com a natureza. Que tudo isso pudesse, que eu não tivesse que escolher, que eu ou escolhi o físico, ou escolhi o trabalho, ou escolhi a família, não era isso que eu queria. Então, a gente foi amadurecendo que tipo de vida que a gente poderia ter, onde isso fosse equilibrado. E como a gente viajava bastante pra mergulhar, em 2009 a gente fez duas viagens que também foram marcantes. Nós ficamos 10 dias mergulhando na Austrália e 10 dias mergulhando nas Ilhas Salomão. Em barcos, embarcados. Então, quer dizer, só essas viagens foram sensacionais por todo o contato com a natureza. E além disso, a gente também ficou uma semana num barco nas Ilhas Virgens. E eu tive esse contato com a comunidade de velejadores nas Ilhas Virgens. E eu adorei o astral, o estilo de vida. Eu falei, não, mas na hora que você vê quantas pessoas fazendo isso, você fala, não, isso é possível, isso não é do outro mundo. E aí, então, a ideia de morar no barco foi ficando cada vez mais clara pra gente. Mas ainda assim, sem saber direito como é que a gente ia viver financeiramente, quanto tempo que a gente conseguiria ficar no barco. Então, acho que até a ideia de 4 anos no começo foi meio, assim, foi boa de pensar, não, qualquer coisa eu volto. Daqui 4 anos eu tô de volta. Ou também a gente sempre pensava, ah, se não der certo a gente volta. Então, nós vendemos o apartamento, vendemos o carro, vendemos tudo. Mas ainda assim, deixou os móveis na casa da praia da minha mãe. De assim que é isso. É, caso não der certo a gente volta. Então, é aquilo assim, eu acho que por mais que você tá fazendo essa mudança radical, você sabe que sempre tem a opção de voltar pra trás, né, voltar pro teu estado anterior. Então, isso também é uma coisa que a gente já tá vivendo isso. Se a gente pode fazer o a mais, esse a mais já tá contando que é melhor do que não fazer nada. Então, a gente falou, não, então dá pra tentar. E aí, tudo isso foi cristalizando a ideia até que entrou uma pessoa acima de mim, na diretoria, que realmente as nossas ideias não batiam. Foram três meses de trabalho bem complicados. E aí, pra mim ficou claro. Falei, não, não é mais isso que eu quero. Até um dia que a gente teve uma discussão e pra mim foi assim, a gota d'água caiu. Eu falei, quase que eu agradeci a pessoa brigando comigo e eu tava quase agradecendo de falar, nossa, obrigada por você tá me dando essa bronca sem sentido, porque era tudo isso que eu precisava pra ter certeza da minha decisão. Aí, eu voltei pra casa, falei, não, tá decidido. Fiz as contas, falei, não, vou pedir demissão. Eram 20 anos de empresa, mas... Chega uma hora que você fala, bom, tudo bem, tem esse financeiro, mas pra mim não tava mais valendo a pena. Eu voltava pra casa, às vezes eu chorava no carro à noite, era, assim, estressante, a saúde não tava boa. Então, você fala, não, na hora que você põe na balança, o próprio relacionamento acaba ficando mais complicado, porque praticamente você não vê a pessoa, tem que trabalhar até tarde da noite. Então, eu pus tudo isso na balança e falei, não, vale a pena, eu vou abrir mão do financeiro pra tentar um outro estilo de vida. e aí, quando eu fui pedir demissão, passou uns dias, eu fui pedir demissão pra ela, ela falou, não, Tatiana, você não pode sair agora. Como você está pedindo demissão? A gente te colocou, você foi indicada pra um outro projeto. Porque, como eu tinha muitos anos de casa, tinha um relacionamento muito bom com a diretoria, eles sabiam que eu não tava feliz e me indicaram pra um outro projeto. e o novo CEO já tinha meu nome pra esse novo projeto. Aí, falaram, não, vai pelo menos ver do que se trata, não sei o quê. Era o projeto de integração do curso Anglo com Abril. Aí, eu fui, no dia seguinte, conversei com o CEO, ele me apresentou pra equipe, eu voltei e falei, realmente, eu não quero, estou pedindo demissão mesmo. Aí, ficou uma situação pior ainda, porque ele já tinha me apresentado pra nova, pra equipe. Aí, no dia seguinte, ele me chamou e falou, não, Tatiana, então, vamos fazer do limão uma limonada, porque eu sei que você tem um projeto pessoal, e se você tem esse projeto, que tal, assim, se a gente te demite com todos os direitos, e você trabalha seis meses como consultora, ganhando o dobro do que você ganhava, porque eu te pago os encargos. Aí, eu falei, é, tudo bem, vai. Mas, quase quase um mês. Consegui acreditar. Eu falei, não, só que seis meses não dá, só quatro, porque a gente já tinha marcado a viagem. Então, quer dizer, se eu não tivesse tido a coragem, naquela hora de falar, não quero mais isso pra mim, eu estaria até hoje, na Abril, que eu sei, né, trabalhando ou não, também já teria sido demitida, mas, loucamente, sempre acuada, né, com medo de arriscar um pouquinho pra ter alguma coisa melhor. Na hora que eu falei, não, não é isso que eu quero mesmo, eu tenho certeza, eu tava tranquila comigo, a coisa, assim, fluiu de uma forma. Então, conclusão, a gente conseguiu comprar o catamarã, porque aí eu recebi todos os meus direitos da Abril. E, mesmo assim, aí tem a história do apartamento também, né, porque a gente fechou, mesmo com o dinheiro que ela recebeu de rescisão, não daria pra fechar o catamarã, né? A gente precisava de uma poupança, de tudo mais, né? Uma série de coisas. E a gente tinha um prazo pra comprar, que era fevereiro, e a gente achou o barco em dezembro. Então, a gente tinha que fechar o barco em dois meses, né? E, quando a gente voltou pra cá, era a época de Natal. E a gente falou, bom, agora a gente precisa correr pra vender o apartamento, pra, né, poder fechar a coisa em fevereiro. E, aí, o porteiro falou, ó, vocês estão querendo vender o apartamento? Olha, tem um corretor aqui que vende tudo, né? A gente ligou pra ele, em 15 dias, né? Em 15 dias. Apareceu um cara com a filha, né, sem a mulher, porque a mulher tava no Rio. Ele falou, a minha filha que vai decidir. Uma menina de 12 anos. Uma menina de 12 anos. Ela olhou o apartamento, adorou o apartamento, né? E, aí, eu falei assim, ah, tá fechado, né? A gente, né, fechou. Aí, conseguimos vender o apartamento. Compramos o barco nas Ilhas Virgens. E, em março, a gente tava desmontando o apartamento, botando, né, tudo em mala, assim. E, aí, tinha o que vai pro lixo, o que vai pra casa das mães e o que vem com a gente, né? E o que vai doar, né? E o que vai doar, né? E a gente saiu do apartamento, a mãe da Tatiana continuou fazendo a mudança, porque a coisa foi tão rápida, né? E, aí, a gente acabou indo com 11 malas pra... Pro barco. Pro barco. E, aí... Chegou no barco, falou, bom, então... E agora que a gente faz aquilo. O que faz com todos esses cabos, com essa vela, por onde começa? E, aí, a gente fez o seguinte, falou, bom, vamos chamar o Bob, né, que vendeu o barco, a gente ligou pro Bob, falou, Bob, agora que você vendeu o barco, você vem ensinar a gente. Como é que mexe? Como é que mexe nesse negócio aqui. Ele tá parado aqui na marina, a gente não tem a menor ideia nem de como sair daqui, né? E... Ah, não, mas antes, em São Paulo, assim, não é que a gente fez tudo, né? É, então, assim, é... De 2009 a 2011, foram dois anos de planejamento. Então, assim, nós fizemos... Eu fiz curso de Arrains, Mestre e Capitão Amador. É, eu também. Aí, nós dois fizemos juntos, né? Eu já era Mestre, aí nós fizemos juntos até Capitão. Mas, assim, era tudo parte teórica, né? Não, mas aí eu fui fazer... Curso de Bela na Guarapiranga, mais um barquinho pequeno, a gente saiu com um amigo nosso... Que veleja. Que veleja. Assim, a gente foi tentando, né? Fazer a lição de casa, né? Eu fiz o curso de Resgate, Primeiros Socorros, né? Que você atualizou também. Aí eu falei, bom, vamos ver todas as possibilidades. Então, eu fiz curso de Gastronomia, de Edição de Vídeo, eu posso tanto cozinhar a bordo, como eu também posso editar vídeo, velejar inglês. Então, foram dois anos fazendo vários cursos para o que pudesse aparecer para a gente fazer. Então, quer dizer, eu acho que também essa coisa do conhecimento te dá segurança. Porque, por exemplo, o Capitão Amador é muito teórico, mas só de ter feito o curso e saber do que se tratava o assunto, você já fica mais tranquilo. Então, quando você está, você quer encarar alguma coisa que te parece muito distante ou muito difícil, conhecimento é importantíssimo. É o que te dá segurança. O máximo que você puder absorver. É, buscar informação sobre aquele assunto. É, fazer a lição de casa. Não adianta você sair na louca. Então, a gente, apesar de não conhecer a vela na prática, até porque o barco, eu sabia velejar, não sabia velejar um barco daquele tamanho. Sozinho, eu e ela. Então, levantar uma vela, trimar a vela, essas coisas, ok, uma teoria, até mais ou menos um barco pequeno, eu saberia tocar, né? Tanto isso dava uma certa segurança, né? Mas, aquele barcão, né? É, que na época parecia enorme, né? 43 pés. Que parecia enorme, né? Hoje a gente já está pensando no 50. 50 já. Naquela primeiro momento, foi tenso, né? Aí o Bob ficou com a gente uma semana, né? Explicando todo o barco, como é que era, tudo mais. E aí a gente ficou 45 dias nas Ilhas Virgens, né? Treinando todos os dias, até a gente se sentir confiante de partir para outras ilhas, para descer o Caribe. E aí a coisa foi, né? Para o Atinamente, a gente foi, primeiro, fazendo travessias mais longas, uma travessia de 14 horas, né? De Neves até Guadalupe. A gente estava morrendo de medo, né? Porque a gente tinha sido travessia de 3, 4 horas. Depois a gente fez a primeira travessia noturna, de Grenada até La Blanquilha, na Venezuela. E a gente foi adquirindo... Passo a passo, foi adquirindo confiança na gente mesmo e um no outro, um dependendo do outro dentro do barco, né? É, hoje, depois de 5 anos, a gente não precisa nem falar, né? A gente se olha e já sabe o que está automático, né? Virou uma coisa totalmente... Vamos dirigir um carro hoje. A gente não pensa mais como troca marcha, pisa na embreagem. A coisa já está... Já está bem automatizada. É, acho que a gente tem... Um... Duas linhas, basicamente, né? Uma é através de imagens, né? Que é a parte de vídeo, de foto. A gente tem o projeto Oceano Vivo, porque a gente tem uma preocupação ambiental. Já tínhamos antes, mas agora, vivendo a borda, a gente intensificou isso, porque a gente está vendo realmente o que está acontecendo nos oceanos, né? Então, a gente procura mostrar não só o nosso estilo novo de vida, incentivar as pessoas a mudarem de vida, mas também a se preocuparem com o ambiente que eles vão viver. Não importa se é no mar, se é na montanha, se é num apartamento, mas, assim, você cuidar dessa parte. Então, a gente tem feito muito vídeo, a gente tem conversado muito com o pessoal que cuida do meio ambiente, fazendo entrevistas, essas coisas todas, né? E, por outro lado, a gente tem... Abriu o barco, né? Como o nosso barco tem quatro cabines, né? A gente abriu... Vamos abrir a terceira cabine agora, e a gente está recebendo as pessoas a bordo que queiram sentir o que é isso, né? E passar essa experiência, né? O pessoal vivendo ela realmente, né? E tem muita gente que está indo que também quer comprar um barco, quer sentir como é que é a vida a bordo, se aguenta, né? Esse problema, porque é o que eu sempre falo. Normalmente, a vida a bordo é sonhada pela maioria dos homens, né? Então, é o sonho de 90% dos homens e o pesadelo de 90% das mulheres. Que normalmente o cara vai a bordo para convencer a companheira que, olha, que vida legal, né? Então, é... E aí acaba a Tatiana, né? Sendo uma fonte de inspiração, né? Mas se ela consegue, né? O cabo... Acho que é legal mesmo, né? É, eu acho que a gente, assim, procura desmistificar também a questão desse estilo de vida ou de qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, que ela é possível. A gente não é super-herói. A gente começou, assim, como... Há seis anos atrás, como a maioria das pessoas vive hoje, é o jeito que a gente vivia. E aí, é... Para mostrar que é possível, que é uma coisa que, assim, se você acreditar, se você quiser realmente, se você não tiver dúvida, aquilo pode acontecer e aquilo vai acontecer. Eu acho que a pessoa, assim, se tiver uma motivação, tudo é motivação que está levando ela a ter essa mudança na sua vida. Então, também, ela precisa se conhecer bem e saber qual que é a motivação dela. Porque se a pessoa, ela quer alguma coisa diferente, mas está muito confortável, muito feliz, em vários aspectos da vida dela, não é, talvez, aquele momento da mudança. Mas se tem várias coisas acontecendo e ela realmente está infeliz e não é aquilo, ela já está um passo da mudança. Então, a gente conversa bastante, eu troco bastante e-mail com diversas pessoas, a gente tem o nosso blog, oceanovivo.net.br, que conta todas as nossas histórias desde o começo. E muita gente entra em contato e a gente vai se conversando, muitas pessoas vêm a bordo, ficam com a gente uma semana, mas eu acho que na hora que eles vêm, que é possível, que não é um bicho de sete cabeças, porque tem muita coisa que está no nosso imaginário, a sociedade faz com que você se sinta mais seguro nesse ambiente onde todo mundo leva o mesmo estilo de vida e faz sempre as mesmas coisas. Você se sente, você está numa zona de conforto porque é aquilo que você conhece, você tem, normalmente, o que te dá medo é o desconhecido. E aí, na hora que a pessoa vai para esse desconhecido e vê que aquilo é possível, ela já deu um passo, já expandiu a consciência dela, é uma coisa que você também já não volta mais para trás, você já adquiriu aquela consciência. Então, eu acho que pouco a pouco, conforme vai expandindo essa consciência e a pessoa vai acreditando nela mesma, ela vê que é possível. Então, a gente teve vários casos, assim, já umas três famílias que depois que ficaram, voltaram e compraram barcos ou para ficar aqui, tem uma família que comprou um barco em Angra, tem um outro casal que comprou um barco lá nas BVI, tem um casal que comprou um barco agora e está com a família em Curaçal. Então, as pessoas vão vendo e falam, não, peraí, se ela não sabia nada também como eu, se eles tinham uma história de vida de alguma forma semelhante e fizeram, né, por que não eu tentar também? E que também foi gente que me inspirou dessa forma, né? Eu me motivei vendo mulheres que tinham, uns que moravam a bordo e que não significa que você vai passar perrengue todos os dias e vai ser uma vida, assim, que o pessoal... No meio da tempestade. É, o pessoal imagina que a gente passa o tempo inteiro no mar, em alto mar, com tempestade, num barco pequeno, não sei o quê. E não é essa a vida, né? Então, o imaginário que te limita, às vezes, né? Acho que é a tua cabeça, a tua preocupação da cabeça que te limita. É, e tem muita gente que vive a bordo, né, que até para aparecer na mídia, essas coisas todas, né, faz o que a gente chama de terrorismo náutico, né? Então, coloca as coisas de uma forma que, bom, passou uma chuva, virou a tempestade, né? A coisa começa a tomar uma coisa e as pessoas que não entendem, né, e falam, nossa, isso é uma vida de super-herói, né? Tanto que, quando você vive a realidade do dia a dia, a bordo, quer dizer, é muito mais perigoso, mas centenas de vezes mais perigoso andar na marginal do que velejar de uma ilha para outra, né? Onde você tem o mar aberto, você vai ver um navio a cada cinco horas, se vê, né, aquela coisa com... E você sabe onde ele está indo, se vai passar em cima de você ou não, porque hoje em dia, com todos os recursos eletrônicos, a navegação é super-tranquila, né? E aí muitas vezes falam, nossa, como vocês são corajosos. Não, a gente é medroso. Você que é corajoso de andar na marginal não tem nem noção do perigo, né? Quer dizer, é uma coisa realmente da sociedade, porque o pessoal não toma consciência do que é realmente perigoso, até em termos estatísticos, há muito mais chance de você ser atropelado em São Paulo, do que você bater num contêiner no mar e ir para o fundo, né? Então, é... Mas as pessoas criam essa barreira, né? Acho que até a própria sociedade alimenta isso, né? O tubarão vai te comer, as coisas assim que é passado até pela mídia, né? Para fazer, no fundo, é um tipo de sensacionalismo para ganhar ibope, chamar atenção, essas coisas todas.